Bem-vindos a mais um vídeo de The Legend of Zelda Majora's Mask aqui para o canal Elite Clássicos. Eu sou o Edric, no vídeo anterior fizemos uma boss rush e nesse vídeo vamos encarar Skull Kid. E parece que esse cidadão realmente não vai sair. Bem, vamos então ver a lua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esteja completamente preparado e certo de que fez tudo que precisava. Vamos agora encarar Skull Kid face a face. Irmã! É isso! Não vou deixar que as coisas sigam dessa sua maneira. Bem, não importa. Ainda que viessem, não seriam capazes de me deter. Apenas olhe para cima. Se tiver algo para detê-la, então tente! Mero engano seu Skull Kid. Antes, quando Link veio aqui, ele era incapaz de fazer nada. Era apenas um Deco Scrub, assustado. E agora, ele é o herói do tempo que salvará a todos. E agora, ele é o herói do tempo. Onde está? E agora, ele é o herói do tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 O PODER DA MÁSCARA O FEZ FAZER ISSO ERA MUITO FORTE PARA SKOOL KIDS O CONTROLAR A CIDADE NO BRASIL 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 O PAPEL DESSE MONECO JÁ ACABOU NÃO PODE SER? Então a lua... Consumirei... Consumirei tudo! Ah! Isso não está bom! Volte! Volte! Depressa! A canção do tempo! A canção do tempo! Oh, não! Você deve estar brincando! Não me diga que vai subir lá em cima! Não posso fazer isso! Fá sozinho! Ficarei aqui com o Tail! Eu irei! O quê? O que está dizendo, Tail? Algo errado com você? Não quero continuar fugindo! Se tivesse sido mais forte, Skull Kid não teria! Entendo... Eu irei! Depois de todo esse tempo... Tail? Eu continuo sendo um teimoso! Como alguém que eu conheço! Sabe, garotos? Ambos são estúpidos! Calối! Corra! Canta